Olá, senhores, olá, senhoras. Mais uma vez estamos dando sequência ao nosso curso de química, mais especificamente a fisicoquímica, não é? Então, nós começamos dando essa passada inicial nos fenômenos elétricos dentro da química, a gente costuma chamar esse tópico de eletroquímica, né? E você se lembra que a corrente contínua que nós trabalhamos na química, ela é produzida na pilha. Então, na aula inicial, nós vimos o fenômeno da óxido-redução, que são reações químicas que ocorrem com transferência de elétrons e, portanto, variação do número de oxidação. Calculamos os números de oxidação, as regrinhas básicas, aprendemos a fazer o acerto dos coeficientes de balanceamento, utilizando o método Redox, nessa sequência, e aí vimos a pilha. Vimos que a pilha, nós utilizamos uma reação química, não se pode esquecer isso, para produzir uma corrente contínua. Então, a pilha é um fenômeno espontâneo, com uma DDP maior que zero, ou seja, usamos a reação química para produzirmos a corrente de polos fixos, ou a corrente contínua, não é isso mesmo? A corrente que vem da rua, é alternada, você já viu lá na física, né? Muito bem. E na aula seguinte, então nós utilizamos a óxido-redução, a transferência de elétrons, você se lembra do RRR, reduz, recebe elétrons, diminui o N-ox. Obrigatoriamente, a oxidação é um fenômeno paralelo. Na oxidação, o N-ox aumenta e nós temos uma perda de elétrons. Lembre-se sempre que o elétron é uma carga negativa. Muito bem. Na sequência, nós usamos a pilha, que produz a corrente contínua, você se lembra da nossa pilha, com os polos fixos, para tentar quebrar um sal, eletrolisar, quebrar utilizando a energia elétrica de corrente contínua, a pilha ou a bateria. Obviamente, se você fizer isso com a corrente da rua, que vem aí, a corrente alternada, não vai funcionar a eletrólise. Você pode até utilizar alternado, desde que você utilize um aparelhinho, que a gente costuma chamar de caçador de coacenoide, um retificador de meia onda, para transformar a corrente alternada em corrente contínua. Pois muito bem. Então, na aula anterior, nós vimos a eletrólise ignia, que foi bastante simples, você se lembra disso? Era só botar o NaCl aqui dentro. Só que não era apenas botar o NaCl, que é um sal. Todos os sais são sólidos cristalinos, compostos iônicos, são sólidos cristalinos à temperatura ambiente. Se nós fizermos a simplesmente botarmos o sal de cozinha, não vai acontecer nada. A primeira alternativa que nós tivemos, na aula passada, não podia botar água? Era eletrólise sem água? A ígnea, a fogo? Nós aquecíamos. Levávamos aí uns 600 graus, fundia, derretia o NaCl, quebrava o retículo cristalino, separávamos o Na mais o cátion do ânion. Como? Pela fusão? Aí sim. Agora nós tínhamos íons livres. Polos de cargas contrários se atraem, polo negativo, o sódio vinha para cá, polo positivo, ligado na nossa bateria, o Cl ia para lá. Você se lembra? Depositava-se o sódio aqui, recebia o elétron, ocorria a mudança do enióxido de mais um para zero e aqui o contrário. O Cl vinha para cá, soltava o elétron dele que está em excesso. Mais tarde você vai ver que esse elétron do cloro foi tomado do sódio, quando você consultar lá as aulas de ligações iônicas. Mas enfim, o cloro, como é eletromal, descarregava aqui, passava pela pilha, atraía o sódio, depositava sódio e saía um gás verde, tóxico, né? Muito irritante. Do outro lado, o gás cloro, série 2. Vimos com calma, você repassa. Pois é, agora imagine o seguinte, nós não vamos mais aquecer. Não vai ser mais a quente, não vai ser ígnea. Mas vamos colocar aqui dentro, agora, vamos fazer um pouquinho diferente. Você vai ver que agora complica um pouquinho. Porque nós vamos botar NaCl, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, mas vamos botar também água aqui dentro. Quando nós fazemos isso, com carinho agora, então ó, o NaCl, a água vai dissociar, lembra? Separar. Do mesmo jeito que o calor fazia, em Na mais, mais Cl menos 1. Mas ao mesmo tempo, a água também, que é uma substância molecular, ela vai sofrer uma ionização. Veja, esse já é iônico, não precisa ionizar, ele separa, ele dissocia. O H2O é molecular, é covalente. A colisão entre as moléculas de H2O, você conhece o mecanismo lá, quando nós falamos de teoriás tubais, a colisão entre as moléculas, uma pede um hidrogênio para outra, você teria, simplificando a equação, para ficar mais fácil, vai quebrar em H+, mais OH-1. Então, ionizou a água, dissociou o sal. Então, o que eu tenho aqui dentro, eu não tenho mais NaCl nem H2O, né? Na verdade, agora eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho o NaCl, então vamos fazer assim, para ficar mais fácil, ao Na mais 1, mais o H+, que veio da água. Todas serão em solução aquosa, professor, sim. Normalmente, assim, a nível de ensino médio, vestibulares, Enem, concursos militares principalmente, trabalha assim com soluções aquosas. Você, ah, poderia formar uma solução de NaCl em outro solvente? Pode, mas está fora de conteúdo para a gente, né? A gente pode até uma hora fazer um exercício só para ver como é que seria. Mas é sempre na água, pelo menos nos vestibulares, Enem, concursos militares. Então, eu vou ter o Na mais o Cl menos 1, a água separou, e a molécula de água que também sofreu a sua ionização. Agora, observe, esse é o problema. Antes, nós não tínhamos essa dúvida. Nós sabíamos que cargas de polos contrários se atraem, o sódio vinha para cá, o céu e para lá. Fazemos reações, ok. Pois é, amigos, agora vai ter uma disputa. E essa disputa é que vai ser cruel. A pergunta é, quem é que vai descarregar no polo negativo? O sódio ou o hidrogênio, já que os dois são positivos e vão competir, é a única diferença para a eletrólise ígnea. Vai ter a disputa. O mesmo Cl e o OH. Quem descarrega lá? Então, eu vou te mostrar, na sequência, tem uma tabelinha que é bastante utilizada, essa. A facilidade de descarga dos cátions em ordem crescente e dos ânions em ordem crescente. Você vê, metais alcalinos, alcalinos terrosos e o alumínio tem preferência para descarregar o hidrogênio. Tem a preferência. Então, como é que a gente vai falar isso daí? A mesma coisa com os ânions, com o OH. Tem um jeito mais fácil, quer ver? Pensa assim, ó, o hidrogênio só ganhará a disputa quando for, ó, má, má, pau, ó. Não tem como você, ó. Vamos fazer diferente? Para ficar mais fácil, ó. O hidrogênio ganha a disputa quando for, ó, má, mate, ao, má, matal. Metais alcalinos, alcalinos terrosos ou alumínio. Ficou fácil agora, né? Então, o hidrogênio só ganha a disputa se ele estiver disputando com metais alcalinos, litro, sódio, potássico, bídeo, césio, franço. Olha lá. Não é isso que aqui de um jeito mais fácil, ó. O hidrogênio ganha a disputa quando for, quando ele disputar com lítio, sódio, potássico, bídeo, césio, franço, berílio, magnésio, cálcio, estroncio, bário, rádio, alumínio, guarda, má, matal, tá? Muito bem. E como é que fica a situação da hidroxila lá do outro lado? Como é que a hidroxila, como é que é feita a disputa? Olha embaixo. A facilidade de descarga de ânions. A hidroxila, ela somente ganha quando ela disputar com ânions oxigenados. Ânions oxigenados. Olha aqui. Por exemplo, o SO4-2, ó, é um ânion oxigenado, radical do ácido sulfúrico. O PO4-3, ó, radical do ácido fosfórico. Enfim, radicais de oxiácido, de ácidos oxigenados, a hidroxila sempre ganha quando disputar com ânion oxigenado. Ou, olha lá o que ele fala mais, também com os fluoretos. Olha só. Fluoreto é um ânion não oxigenado. Mas ficou fácil. Observe. Vamos tentar aplicar? Então vamos lá. Veja bem. A disputa entre o sódio, a disputa no polo negativo. Entre o sódio e o hidrogênio. Quem vai ganhar? O hidrogênio disputa com o sódio. O sódio é metal alcalino. Então quem descarrega é o hidrogênio, ó. O hidrogênio descarrega desse lado. O sódio vai ficar em solução. O cátion sódio fica em solução. O hidrogênio ganhou porque o sódio é metal alcalino. Se fosse lítio, sódio, potássico, lítio, césio, berílio, magnésico, alumínio. Do outro lado. Mesma coisa. Quem vai ganhar a disputa? A hidroxila só ganha a disputa se ela estiver disputando com um ânion que tem oxigênio, ó. SO4-2, CO3-2, SO3-2, PO4-3 ou com o fluoreto, que é o radical do HF, do ácido florídeo. Veja que a hidroxila está disputando com o CL. Como o CL é o ânion que ela disputa, a disputa dos dois ânions. Como o CL nem é oxigenado e nem é o fluoreto, quem é que vai ganhar a disputa? Quem ganha a disputa, meninos, não tem oxigênio, não é floreto? A hidroxila perde. Ela só ganha se tiver oxigênio. Ou se for o floreto, então o CL ganha a disputa. Como o CL ganha a disputa, ele é que vai descarregar. Observe que agora a coisa ficou fácil. Por que que ficou fácil? Quando o CL vem pra cá, então nós temos agora polo negativo. Vamos tirar aqui, você já guardou o mamatal, ó. Então vamos lá. Vamos pro polo negativo. Então no polo negativo, a reação vai ser o hidrogênio vem pra cá, ó. Esse hidrogênio, ele está recebendo o elétron que está vindo do polo descarregado aqui no polo positivo. Então mais o elétron, aquele elétron do cloro, isso vai produzir H0. Só que você sabe que H0 não existe, esse gás é biatômico. Então são dois H+, mais dois elétrons, produzindo o gás hidrogênio. Então desse lado vai ser liberado o gás hidrogênio. Isso aqui é muito utilizado na indústria. Você vai ver que o subproduto, o produto final, chamada borra, é de alta aplicação na indústria química. Então isso é o que aconteceu. Agora, olha no polo positivo. No polo positivo, o cloro está migrando pra lá, ó. Então vai ficar Cl-1. Ele vai descarregar esse elétron que está em excesso na placa positiva. E observe que esse elétron é que vai percorrer o circuito, entrar, sair e vai provocar, ó, a passagem de mais 1 pra 0, a redução. Então eu tenho no polo negativo a redução, ó, do hidrogênio, provocado pelo elétron do cloro, que foi pro polo positivo. Não tem como confundir. No polo positivo, o Cl-1 descarrega o elétron e vira Cl-0. Mas não existe Cl-0 monotômico, é 2, ó, ó, mais o elétron que é injetado no circuito. Como eu tenho que balancear, 2 Cl e 2 elétrons, o que confirma a nossa tese. Se você somar e neutralizar a membrana mesmo, tu tem a equação global. Observe que aqui o Cl-1 está indo pra Cl-0, está aumentando. Então aqui é a oxidação. O que que vai acontecer, o mais importante, vem agora. Olha a importância dessa eletrólise, sal de cozinha, retirado da água do mar. Você eletrolisa, você obtém de um lado gás hidrogênio. Claro, você aqui, esse é um procedimento experimental. Na indústria, esse gás hidrogênio é recolhido, colocado em cilindros, do outro lado. Olha só, vai sair o gás cloro, aquele gás esverdeado que eu te falei, as bolinhas bem irritantes. E o que que sobrou? Como não tem o cloro que foi transformado em gás cloro, e não tem o hidrogênio que saiu como H2, olha que bonito, vai ficar aqui, ó, NaOH, o famoso hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica. Então quando termina a reação, todo hidrogênio saiu, todo cloro saiu, o resíduo é o NaOH, que é de extrema importância na indústria. Então essa eletrólise é realmente uma eletrólise muito importante. Finalizando o mecanismo, você se lembra, não pode esquecer nunca, do CRAW, né moçada? Ó, se não é tu que vai levar ao CRAW. Cátodo reduz anodoxida. Observe que o hidrogênio mais 1 passou para 0, reduziu. Então esse polo negativo é o polo catódico, ó. Não é cátodo ou catodo? Já ouvi as duas pronúncias. Do outro lado, o polo positivo, onde o CL-1 passa para CL0, ó. Passando para CL0, oxidou. Se oxidou, olha lá, anodoxida. Esse é o polo anódico. Lembre-se que o polo anódico e o catódico estão invertidos na pilha, né? Aqui no nosso caso, na eletrólise, o polo negativo é o catodo, o polo positivo é o anodo, lá na pilha é o contrário. O polo positivo é o catodo. Mas vale nos dois casos o CRAW. Não pode esquecer o CRAW. Muito bem, meninos. Vamos dar uma repassada agora no modelo dele, lá, né, mais trabalhado e tal. Então nós temos o primeiro slide. Ele mostrando a eletrólise aquosa do NACL. Ou seja, nós temos a bateria, né, o polo positivo, polo negativo, polo catódico. Polo negativo, polo catódico. Ô, legal. Polo positivo, anódico. Por quê? Porque cata de onde ocorre a redução. Então você vê, ele pegou NACL, jogou na água, a água sofreu a ionização em H+, e OH-, a disputa aqui nesse polo, no polo negativo, ó, polo negativo da bateria aqui, ó, aqui, entre o H+, nesse ponto, sendo transformado em gás de hidrogênio borbulhando e saindo. Do outro lado, a disputa do Cl-1, o ânion cloreto, com o OH-, ó, então saindo o gás cloro, borbulhando um gás verde, né, bastante irritante. E o que vai sobrar no fundo? NaOH, hidróxido de sódio, tranquilo, sem novidades. Vamos ver mais um. Aí, aquela tabelinha de facilidade, você pode trabalhar com ela, ou trabalhar com uma matal, e lembrar que os ânions, sempre o OH descarrega, você vai ver que é um caso especial nos exercícios, nas próximas aulas, quando o OH descarrega, vai produzir oxigênio, sai O2, é uma equaçãozinha meio chata, mas na próxima aula, nos exercícios, eu vou te mostrar como é que isso acontece. Na próxima aula, nós vamos ver exatamente descarga de OH, que é uma equaçãozinha meio chatinha, 4OH dando O2, mais elétron, liberando o oxigênio, mas eu vou te mostrar com mais calma. E também nós vamos ver os exercícios que envolvem cálculos estequiométricos em cima de eletroquímica, que são muito bacanas. Ele pergunta quantos gramas foi liberado de tal, foi produzido de tal metal, quantos litros na CNTP seriam produzidos ali, por exemplo, de gás cloro, a partir de uma determinada massa de NaCl, aí é o link entre o cálculo estequiométrico e o eletroquímico, nós faremos na próxima aula. Mas observe agora, outra vez o esquema mais simplificado, eu gosto mais desse, ele fica mais claro, você vê, aqui fica claro, a água, que foi ionizada em H⁺ e OH⁻, o NaCl que foi dissociado. Alguns autores usam a mesma coisa, dissociar e ionizar, eu prefiro usar o termo mais clássico que é a água, como é molecular, não tem íons, então ela forma íons, então ionizou. O NaCl já é iônico, então só separou, então só dissociou, mas os dois termos são usados. Então, sempre na tua cabeça a disputa, H⁺ e Na⁺1, quem ganha? Lembre-se, o hidrogênio só ganha de má, má tal, metal alcalino, metal alcalino terroso ou alumínio. Observe que o hidrogênio é que levou a melhor, porque o sódio é um metal alcalino. Se, por exemplo, aqui fosse ferro, o hidrogênio já não levaria a melhor. Se fosse, por exemplo, cobalto, não levaria a melhor. Se fosse prata, esse é um mecanismo bastante interessante, quando é um sal de prata, para você fazer o tal do plaqué, laquear, não sei como é que eles falam, essas joias que você só tem o revestimento em cima, coloca a peça dentro, coloca na solução de sal de prata, a prata vai revestir, formando só uma película. Então, é nesse caso que ele coloca um metal que ganha do hidrogênio. Para o hidrogênio ganhar, ou é metal alcalino, metal alcalino terroso ou alumínio, qualquer outro hidrogênio vai perder. Então, nesse caso, o hidrogênio ganhou, porque é metal alcalino. O hidrogênio vai, descarrega, forma o gás de hidrogênio no polo negativo. Viu que não tem nada de difícil aqui? Mesma coisa do outro lado, o OH e o Cl-1. O OH só ganha se ele estiver disputando com o ânion que tem oxigênio oxigenado. Normalmente são ânions de oxiásticos, H2SO4, H2SO3, H3PO4, H4P2O7, HClO, HClO2, HClO3, HClO4. Todos os ánions oxigenados, se tiver o oxigênio, o OH leva a melhor. Aqui não tem o oxigênio. Ou também se for o floreto. Isso não é floreto, é cloreto. Dos ânions não oxigenados, só o floreto. Então você vê, o OH leva a melhor quando for disputa com ânion com oxigênio. Como esse ânion não tem oxigênio, o OH perde a disputa. Quem vai descarregar é o Cl-1. Como ele descarrega, solta o elétron, o elétron vai pelo circuito, vem e reduz hidrogênio. Sai hidrogênio lá, sai Cl-2. Não tem Cl, não tem mais H, NaOH. A borra o resíduo é o NaOH hidróxido de sódio, só da cáustica, não é? E aqui, mais elaborado, mais bonitinho, é eletrólise aquosa do NaC, o gerador, no nosso caso a pilha, seria mais conveniente. Você vê agora, aqui os polos estão ao contrário, já botei de propósito, para você não ficar preocupado. Aqui eu botei negativo e positivo, ele botou positivo e negativo, vai forçar do mesmo jeito. Desculpem. Então nós temos agora o polo positivo e o polo anótico. O polo negativo e o polo catódico e o positivo anótico. Mesma coisa, Na vai ser atraído para cá, o Na disputa com H+. O H+, leva vantagem, porque o Na é metal alcalino. Sai H2 por aqui, o Cl vai para o outro lado, descarrega o elétron, o elétron faz isso, vem e reduz. O Cl se oxida, sai o gás. Cl-2 aqui sai H2. A solução, afinal, apresenta caráter bar. Às vezes ele pergunta isso, ele quer saber o caráter da solução. Claro, tem um caráter alcalino ou básico, devido à formação de NaOH. pH vai ser acima de 7. É outra questão que ele costuma pegar um pouquinho também. As equações, muito idênticas a nós, 2 Cl-1 mais os dois elétrons, dando Cl-2. 2H+, mais dois elétrons, dando H2. Pois bem, senhores. Então, eu espero que vocês consigam fazer os exercícios pertinentes a essa parte. Qualquer coisa entre em contato conosco. Na próxima hora, nós encerramos essa parte do curso de Eletroquímica. Nós faremos a eletrólise com sais de oxiácidos, para que você veja, tem a oportunidade de ver uma descarga de OH. Como eu te disse, sempre que o OH leva melhor, vai sair oxigênio no polo correspondente. E também a parte mais prática, mais de cálculo numérico, onde a gente vai ver como é que calcula o volume do gás liberado nas placas. e a deposição de sais. Espero que vocês estejam acompanhando bem. Qualquer coisa, entrem em contato conosco. É sempre um grande prazer estar com vocês. Aproveitem bastante. Fiquem em paz. Namastê.